E eu queria saber quanto ele te deve. Opa, que isso? Aqui ó, dívida dele, 10 milhões. Que? 10 milhões? Fala pessoal, beleza? Mais um Supai aqui pra vocês. Vamos lá, imagina a seguinte situação, hein? Feriadão prolongado pela frente, você prepara tudo, prepara suas malas, prepara carro, todo mundo, sua família, seus amigos, enfim, todo mundo pronto pra viajar, de repente todo mundo entra no carro e quando vai dar a partida, simplesmente não liga, simplesmente não funciona. Imagina a frustração, a irritação, você já começa a pensar num monte de prejuízo, caramba, vou perder meu feriado, tava tudo programado, imagina o dinheiro que eu já gastei, vou ter que levar o carro na oficina ainda, eu vou chegar atrasado no trabalho amanhã, depois de levar o carro pra oficina, vai dar um prejuízo total, aí eu já tô perdendo dinheiro pra caramba. Imagina que situação chata e desagradável, você já, muitas vezes até amaldiçoa já e fala, cara, que porcaria, né? Enfim. Mas aí, se Deus de repente permitisse que você enxergasse as coisas um pouco mais abertas, um pouco mais completas, de repente você perceberia que se o carro tivesse funcionado naquele dia, naquele momento, você simplesmente poderia se envolver num acidente gravíssimo, que poderia inclusive tirar a sua vida e dos seus familiares. E de repente, com esse ponto de vista, você pensa, realmente, né? Um dinheirinho que eu gastei no carro ou um feriadinho prolongado que eu perdi, não é nada comparado à minha vida. Então, uma situação chata passa a ser uma situação de livramento pra você. E é bem melhor, né? No último supply, falando sobre o ponto de vista, né? Lembrando que a forma que eu entendo aquilo determina a forma como eu vou me sentir, e a forma como eu me sinto é a forma como eu realmente vou agir em cima daquela situação, né? Ou seja, o meu ponto de vista é extremamente importante. Preciso que meu ponto de vista seja completo. E hoje queremos te convidar a ver as situações difíceis no nosso dia a dia com um outro ponto de vista, por um outro ângulo, pra de repente nos ajudar a passar por esses momentos de dificuldade, tá? Porque isso vai determinar se você realmente vai passar por uma situação difícil na sua vida de uma forma boa ou de uma forma mais difícil, complicada, né? Então, o ponto de vista é extremamente importante. Se você não viu o vídeo ainda do último supply, veja, ele vai estar aqui de repente na descrição ou até aqui, é só clicar e ir lá e depois você volta pra cá. Normalmente, quando acontece alguma coisa ruim na minha vida, eu geralmente calculo só o prejuízo, né? Eu olho pra situação em si, pro fato que tá acontecendo e calculo o prejuízo, no quanto eu tô sentindo dor, no quanto eu tô sofrendo, no quanto eu tô perdendo com isso. E aí o meu ponto de vista, ele fica muito focado somente na dor, no sofrimento e no que eu tô sentindo naquele momento. Eu procuro, inclusive, culpados por aquele sofrimento, por aquele momento que eu tô passando difícil, né? Então eu tiro um pouco da carga que tem dentro de mim e coloco em outras pessoas. Nesses momentos a gente não enxerga as lições espirituais daquilo, o que a gente precisa aprender diante daquilo, o que tá acontecendo espiritualmente, realmente, será que eu tô passando por isso somente porque eu falhei em algum determinado momento? Enfim, o que tá acontecendo? Eu não vejo além do meu sofrimento. Ou até mesmo as oportunidades que tem por trás dessas dificuldades, né? Inclusive o próprio Reverendo Moon, que passou por situações muito injustas na sua vida, por prisões injustas, por dificuldades, torturas, muito sofrimento, ele diz o seguinte, que não há nesse mundo sofrimento sem significado. Todo sofrimento tem algum significado, alguma aprendizagem, alguma oportunidade. Mas vamos lá. Basicamente existem dois motivos para acontecer coisas ruins, coisas difíceis nas nossas vidas. Primeiramente, pode ser Deus fazendo isso na sua vida. Aí você pergunta, ué, mas Deus não é bom? Sim, Deus é 100% bom. Tudo o que ele faz é bom e é pro seu bem. Pode ter certeza disso. Mas muitas vezes, devido ao nosso ponto de vista limitado, a gente não consegue enxergar isso. Não consegue ver diante da dor e do sofrimento, o agir de Deus, né? Já olha pra parte pequena e julga, né? Isso, cara, isso é ruim, isso é injusto, isso não tá legal. Como naquele exemplo no início, né? Imagina, o carro simplesmente para de funcionar e você ali, naquele momento já julgou, já falou um monte de coisa, não parou pra pensar aí, pô, será que tem algum propósito diante disso? Não vou reclamar, vou só seguir, seja o que Deus quiser. Ou seja, de repente Deus pode simplesmente ter te ajudado a evitar um acidente, né? Então, às vezes, Deus permite que passamos por situações difíceis para que a gente aprenda algo. Imagina você orando para ter mais paciência, para ser mais amoroso, uma pessoa mais humilde. O único jeito de Deus conseguir te ajudar e atender essas suas orações é te colocando em situações que você realmente pode se tornar uma pessoa difícil. Você pode manifestar mais humildade, manifestar paciência, manifestar amor. E muitas vezes a gente coloca situações difíceis para que você entenda também a dor que ele sente no coração dele, né? Então, assim, você consegue sentir o coração de Deus através de algumas situações difíceis que você passa na sua vida. Ou seja, a gente precisa parar de olhar a dor da injeção e começar a ver o que vem de cura, na verdade, diante daquela dor, né? Vamos lá, agora vamos ilustrar isso aqui. Imagina Deus escrevendo seu livro e ele pensa, preciso abençoar aquele filho. Então ele vai lá e chama Satanás para conversa. Ô Satanás, faz favor aqui. O que é? Vou falar. Então, pois bem. Eu quero abençoar o meu filho e eu queria saber quanto ele te deve. Opa, que isso? Aqui, ó. Dívida dele. 10 milhões. O quê? 10 milhões? Não. Não deve tudo isso, não. Isso aqui, ó. Na verdade, a dívida dele é de 5 mil. 10 milhões. Tem um monte de juros aqui. Multa, não. Se ele pagar 7 mil, mais do que a dívida dele, quita. Quita essa dívida com você? É. É 10 milhões, né? Mas se ele pagar 7, quita a dívida. Deixa eu ver. Quita a dívida. Eu acho que 7 mil ele paga. Pode ser 7 mil? Então, fechou. Ok, então. 7 mil. Vai lá. Eu vou pagar 7. Mas seja rápido. 7. Segura aí, filho. Vai dar tudo certo. Ele vai cobrar. É isso aí. É isso aí. De repente, você vai lá e começa a apanhar do nada. Do nada. Você nem sabe por quê. Simplesmente começa a apanhar na vida aí. É isso. Simplesmente, Deus confia. Deus está apostando que vai dar certo e você vai ser forte. Então, seja forte. Esse foi o primeiro motivo pelo qual podemos ter dificuldades nas nossas vidas. O segundo motivo, basicamente, é por causa de Satanás. Simples assim. Quando pecamos, simplesmente damos um voucher para Satanás fazer o que ele quiser. Para simplesmente cobrar aquela dívida. Às vezes, acontece logo na sequência, se você tiver sorte, hein? Aí você já vai saber por que está acontecendo isso. Mas, às vezes, eles acontecem só depois de anos. Ou nem sempre acontece com você. Pode acontecer com a pessoa que você ama. Posso, inclusive, estar pagando não só pelos meus pecados, mas também pelos pecados dos meus antepassados, pela sociedade, pela nação e pelo mundo. Olha o exemplo de Jesus. Além do Messias, ninguém é perfeito. Todo mundo, com certeza, pode dar um motivo para Satanás nos atacar. Pode ser que eu pensei uma besteira, pode ser que eu contei uma mentira, pode ser pecado até pequeno que você nem perceba. Mas é um motivo para que Satanás vá lá e, poxa, simplesmente te ataque. Se formos humildes suficientes e honestos com a gente mesmo, vamos saber que pode ter algum motivo para eu estar sofrendo alguma dificuldade, estar passando por alguma dificuldade. Isso acontece e pode ser que eu tenha dado motivo. Mas mesmo nessa situação, quando Satanás está ali te batendo, Deus está torcendo para que você reaja bem. Então, mesmo que Satanás esteja te atacando, ainda assim, é importante que você reaja bem. Resumindo, toda dificuldade que a gente passa, ou é por causa de Deus, ou é por causa de Satanás. O fato é que a gente precisa ser vitoriosos nisso, a gente precisa passar, precisa vencer. Ou seja, diante de todas essas dificuldades, seja de Deus ou seja de Satanás, é importante que eu tenha uma boa atitude, um bom coração com relação a isso, que eu tenha um outro ponto de vista. Isso determina se eu sou vitorioso ou não. E quando falamos de dificuldades, lembramos da história de Jó. Se você não viu ainda a história de Jó, vai aqui um breve relato do que aconteceu com Jó. Mas é importante analisarmos essa situação de um ponto de vista totalmente diferente. não só o que aconteceu com Jó, mas como ele reagiu diante dessas dificuldades. Jó era um cara humilde, tranquilo, reto com relação a Deus. Perante Deus ele era excelente, mas de repente ele se tornou o centro de uma disputa entre Deus e Satanás. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, totalmente, 100% com Deus. Imagina uma pessoa excelente, 100% com Deus. Conhece alguma pessoa assim? Imagina que essa pessoa era Jó. Além de não fazer mal nenhum, nem blasfemar contra Deus, ele ainda ofertava muitas coisas para Deus, oferecia sacrifícios para Deus, para que Deus perdoasse possíveis pecados que os filhos dele tenham cometido em alguma festa que eles faziam dentro da casa deles. Além disso, ele era muito rico, ele tinha muita riqueza, ele tinha família, muito grande uma família inclusive, ele tinha muitos empregados, ele tinha uma vida excelente. Certo dia Deus perguntou para Satanás assim, onde você estava? Aí Satanás falou, estava por aí, andando. Aí ele falou assim, você viu o meu filho Jó? Ele é um cara íntegro, gente boa pra caramba, ó. O cara é 10. Aí Satanás falou assim, pô, é 10. Lógico que é 10, você dá tudo para ele, deixa eu tirar as coisas dele para ver se ele não peca contra você, se ele de repente não vira aí a casaca. Com certeza ele vai te negar. Aí Deus falou, tá bom, vamos apostar então. Pode tirar tudo o que você quiser, mas não toque nele, hein. Então no mesmo dia Satanás veio e de forma muito rápida tirou todos os bois e vacas que ele tinha, tirou todos os empregados, matou, simplesmente matou, tá. Matou também todos os filhos de Jó, todos. Ou seja, Jó de repente perdeu tudo que ele tinha de mais precioso na vida. E assim que recebeu a notícia, Jó simplesmente ficou muito triste, se prostorou e adorou a Deus. E disse o seguinte, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Satanás foi de novo até Deus e Deus falou, olá, tá vendo, você tirou tudo do meu filho e mesmo assim ele me adorou e não trocou o coração comigo, viu. Aí Satanás falou, bom, beleza, mas você dá saúde para ele, deixa eu tirar a saúde dele para você ver se ele não vai te negar, se ele vai trocar o coração rapidinho. Aí Deus falou, ah é, tá bom, vai lá, só não toca na vida dele. Então Satanás foi lá e tocou em Jó e de repente todo o corpo de Jó começou a ter muitas feridas da cabeça aos pés e a coçar muito, feridas abertas assim, tenso o negócio, imagina a situação de Jó. Aí nessa situação difícil a sua esposa ainda fala, Jó, nega esse teu Deus, cara, amaldiçoa ele e morre. Morre? Porém, mesmo assim, Jó respondeu da seguinte forma, você fala igual uma doida, se recebemos as coisas boas de Deus, não devemos receber também as coisas más? Tudo isso que aconteceu, Jó simplesmente não pecou, ele perseverou até o final com esse ponto de vista, simples assim. E no fim, depois de perseverar com esse ponto de vista, sem trocar o coração de Deus, naturalmente ele ficou muito triste com toda a situação, é natural, mas o coração dele não trocou com Deus, ele não simplesmente ficou amaldiçoando Deus ou negando a Deus, ele simplesmente perseverou e no final, Deus deu tudo em dobro pra ele, tá bom pra você? Claro que esse é um exemplo bíblico, que não necessariamente a gente vai ganhar tudo em dobro do que a gente perdeu, né? Bati o carro e perdi meu carro, vou ganhar dois carros, não, não é assim que funciona, né? Mas você entendeu a moral da história, um ponto de vista diferente, você precisa ter um ponto mais amplo do que pode estar acontecendo. E detalhe, hein? Até a sua morte, Jó não ficou sabendo o que aconteceu. Pra ele, foi Deus que fez tudo aquilo e tá tudo bem. Então com a história que contamos no início e a história de Jó, vimos que as coisas têm um motivo pra acontecer, sempre tem um motivo, pode ser que a gente entenda, pode ser que a gente não entenda, não tenha noção do que tá acontecendo, mas a gente precisa ter um ponto de vista de Deus, precisa entender que o que vai determinar se você vai ser vitorioso ou não nessa situação é a sua atitude, é o seu coração diante daquela situação. Por isso, em última instância, você precisa vencer, vencer. Você precisa nesse momento ter um coração agradecido, uma atitude de agradecimento com Deus, paciência e humildade e perseverar também. Então lembrando, Jó, mesmo diante de uma situação injusta, de acordo com o ponto de vista dele, ele não oscilou, ele não trocou o coração, ele manteve a fé, ele manteve a gratidão a Deus. E de novo, até a sua morte, Jó não ficou sabendo o que aconteceu. Então não queira, a gente também, lógico, não queiramos ficar sabendo por que isso tá acontecendo com a gente. Não pode ser que a gente morra e nem saiba, tá? Portanto, mesmo sem entender a sua atitude, a sua reação diante daquela dificuldade, precisa ser de gratidão, precisa ser perseverante, fé, amor a Deus e não trocar o coração jamais com Deus. Isso determina se você vai ser vitorioso ou não, ou claro, isso determina se eu serei vitorioso ou não. Confesso que na minha vida também é extremamente difícil pegar esse ponto de vista de Deus e, enfim, ver as dificuldades como algo bom. Mas isso é uma prática. Com coisas pequenas, depois vai aumentando, você consegue, a gente consegue com certeza ter esse ponto de vista diferente, tá? Com prática. Um ponto, um pé de cada vez, um passo de cada vez, a gente chega lá. E por último, vou deixar algumas dicas aqui pra você, algumas sugestões. Tem um seguinte versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vou deixar aqui também duas músicas bem bacanas pra você ouvir. Se você tá com a solidificidade ou não, ouça. São músicas bem bacanas que mostram esse ponto de vista diferente, o quão é difícil e o quão é possível também olhar dessa forma, tá? A primeira é Fernandinho, todas as coisas, que tem muito a ver com esse versículo, bem bacana. Nesse link, inclusive, tem uma parte bem bacana aqui. Ele fala aqui, vamos amar a Deus, mesmo que o mar não se abra. Mesmo que o mar não se abra. Você imagina, correndo do inimigo do Egito ali e, de repente, o mar simplesmente não abre, meu amigo. É, imagina a situação, hein? E também outra música bacana é do Thales Roberto, que é Mesmo Sem Entender. Bem bacana também, que ela te fala, basicamente, que mesmo sem entender, a gente precisa confiar em Deus. É isso, pessoal. Se você gostou, curta aqui, compartilha essa mensagem e, o mais importante, hein? Pratique. Pratique, que com a prática leva à perfeição, tá bom? Muito obrigado com tudo e até a próxima. Valeu! Pratique, que com a prática leva à perfeição, tá bom?